O que é isso? Olha ele que é, olha ele que é O que é isso? Ô bleu, paga paga E aí, eu vou mostrar onde. Aqui. Estou. 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 já que já está, já está ganhando, já está ficando já está ficando já está ficando já está ficando em um lugar não sei se que... ai, estão os carrosos O ele está. Ele está ali. Ele está! Ele está ali. no você bebe porque ele tem um pouco aqui é um 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 Vou pegar aqui Não vou pegar aqui Só vou pegar aqui Vou pegar aqui Ficou ae Ae, tá? Segue a gente está subindo Ae, está na gente está subindo Não tem problema com a cifra, mas a uta é difícil de cifra. Três-seis aqui. O! 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 haha o 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